Música 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 Amém. 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 Zaburi, négitavo chiza, Harumani, tivotea, nézeho, Aki soa anura, Arafuwa mwa Zaburi, Nizahavuziza mbuzima kumukristu. Amen. Zaburi. Nindirigo. Igini, négitavo, Kibu ya kigizgo nuruhuri, Ani, Nguindirigo nishi, Zahim, Mbela, Wadubenshi, Watanupani. Amen. Vakibu, Mbela, Ami, Wachita Zaburi. Amen. Tu, Saat, Niki, Niki, Iriki, Nugoruhuri, Ani, Kajire Zaburi. Hariho Zaburi, Zitandu kajire. Kandi Zaburi zose, Tusesanga mbubuzima, Mbose, Tunyuramuhano pisi. Hari Zaburi, Zabrashimi, Hari Zaburi, Tulirimba, Tunaniwe. Hari Zaburi, Tuzatu, Tulirimba, Tufitimbaranga. Hari Zaburi, Tulirimba, Tushimi. Hari Zaburi, Tulirimba, Mbili. Hari Zaburi, Tulirimba, Ibi, Hitu, Gila, Nose, Dungisi. Nishambolimie, Tareki, Nishambolimie, ,, Nishambolimie, Se você quiser sair de mim, sim. Nós nos vamos agradecer a todos nós. Nós vamos agradecer a estar aqui. Nós vamos agradecer a todos nós. Aleluia. 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 Você sabe? Sim, agora. Tá bom. Mas acabei de falar com você. No meu caso pode vir aqui. Não está com quem deve ser. É aqui, Então é a resposta. Isso é uma coisa que talvez tenha falado. Que eu falo, não sei porque você não se me falo e eu falo. O Mugawarabia, o Mugawarabia, o Mugawarabia, o Mugawarabia. O Mugawarabia, 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 o Mugawarabia E aí